Olá, confira os destaques do Jornal da Câmara nesta quarta-feira, 16 de dezembro de 2015. A Câmara discute soluções de combate ao mosquito Aedes aegypti e prevenção à microcefalia do Estado. A Secretaria de Saúde confirma, já são 19 casos da doença na Paraíba. Até o dia 12 de dezembro já conseguimos descartar 30 casos, 19 foram confirmados à presença da microcefalia e o GMAI segue a investigação. Requerimento pede distribuição gratuita de repelente natural para famílias carentes da Paraíba. Nós estamos fazendo esse apelo a essas secretarias para que possam fazer a distribuição gratuita de repelentes naturais como forma de impedir que o mosquito tenha contato com a pele humana. Equipe de futebol americano João Pessoa Espectros recebe voto de aplauso da Câmara. Procurador de Justiça é homenageado com cidadania à persuência. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Câmara está no ar. Bom dia. Uma audiência pública proposta pelo vereador Lucas de Brito discutiu medidas de combate e prevenção aos problemas causados pelo mosquito Aedes aegypti, que é transmitor do vírus de doenças como dengue, chikungunya e zika. Com a presença dos principais agentes responsáveis pelo combate ao mosquito Aedes aegypti, a reunião teve uma ampla discussão. Um tríplice objetivo. O de conscientizar a população da importância da sua contribuição no combate ao mosquito Aedes aegypti e a prevenção à microcefalia. O de trazer informações quais são os planos que o governo do estado, a prefeitura municipal de João Pessoa de forma mais específica tem apresentado de forma concreta para combater o problema. E ao mesmo tempo o de discutir as proposituras legislativas que esta casa também tem elaborado para dar sua contribuição. O vereador propositor ainda falou das ações que os parlamentares, dentro do que é possível, vêm fazendo para contribuir com a prevenção. Há um projeto de nossa autoria que, na verdade, além de buscar conscientizar a população, imprimindo um caráter de hard law à legislação municipal, ou seja, aquela legislação que também tem uma sanção, uma penalidade, prevê multas, primeiro advertências, mas também multas administrativas para o cidadão que for omisso, que for negligente nos cuidados que deve ter em sua própria residência, nos locais por eles frequentados. Há uma propositura do vereador Zezinho, que busca permitir o adentramento nas residências por parte dos agentes de combate às endemias. Para o gerente da Vigilância de Epidemiologia da Prefeitura Municipal, os boatos sobre surtos e a microcefalia só prejudicam os reais problemas. Até o momento a gente sabe que é uma doença para os adultos e para as crianças autolimitadas, você, dentro de cinco dias, tem uma melhora, mas o que se tornou o grande cerne da questão, nesse momento, são crianças que nascem com microcefalia e o que está sendo investigado é a forte associação entre microcefalia e infecção de mulheres durante o período gestacional, sobretudo no primeiro trimestre, infecção com Zika vírus. Então, a hipótese inicial sendo trabalhada é que mulheres que podem gerar filhos que têm um Zika vírus podem gerar crianças com microcefalia. Agora, é importante deixar bem claro que nem todo caso de microcefalia é decorrente de infecção por Zika vírus. E nem toda gestante que tiver o Zika vírus vai gerar filhos com microcefalia. A Vigilância de Zoonoses enumera as ações que estão sendo tomadas, mas faz um alerta que a população é tão responsável quanto as autoridades. Existem ações de rotina, que fazemos sistematicamente, que são as visitas domiciliares, controle de borracharias, de criadores em borracharias, cemitérios, chucatas, recolhimento de pneus inservíveis. Isso são ações de controle vetorial que nós já fazemos. E tendo como carro-chefe essas ações, ações educativas, com palestras em escolas, associações, em imóveis em construção, prédios em construção, porque nós colocamos sempre que é a mudança de atitude que vai fazer com que a gente mude essa situação. E a Secretaria de Saúde do Estado divulgou ontem o boletim com os números de casos de microcefalia no Estado. Já são 19 confirmações. As autoridades investigam agora a relação da microcefalia com o Zika vírus. Há cerca de um mês, o governo federal declarou o estado de emergência por conta do crescimento no número de casos de microcefalia no país. Desde então, o governo da Paraíba vem investigando esses casos suspeitos e acompanhando grávidas e bebês no Estado. Até o dia 12 de dezembro, a Secretaria de Estado da Saúde notificou 371 casos suspeitos distribuídos em 64 municípios paraibanos. A gerente executiva de vigilância em saúde da SES, Renata Nóbrega, que está aqui ao meu lado, recebeu jornalistas para dar detalhes desses números que foram divulgados através de um boletim nesta terça-feira. Me dá mais detalhes desses números, Renata, por favor. A Secretaria de Estado da Saúde vem acompanhando a situação epidemiológica das notificações relacionadas à suspeita da microcefalia e até o dia 12 de dezembro já conseguimos descartar 30 casos, 19 foram confirmados à presença da microcefalia e os demais seguem a investigação. Esses 19 casos, eles foram relacionados com o Zika vírus? Até o momento, o trâmite da investigação, confirmamos a positividade da microcefalia. A relação com o Zika vírus, isso aguardamos resultados laboratoriais. Então, o que se tem hoje é que são 19 casos confirmados de microcefalia e dois casos que foram registrados do município de Juazeirinho, que esses sim tiveram confirmação laboratorial da presença do Zika vírus na gestante. Então, os 19 casos que foram confirmados, eles foram descartados. Outras doenças infecciosas, como herpes, cito, toxoplasmose, rubeula. E se tiver caso suspeito, os atendimentos estão acontecendo em Patos, Campina Grande, no Izea, aqui em João Pessoa, na Cândida Vargas, na Freire de Aminhão e no Hospital Universitário. O acompanhamento de todas as investigações, estamos traçando estratégias para que dê celeridade também a todo esse processo de investigação, principalmente dos exames de imagem. Quais são as ações que a Secretaria vem fazendo, junto com a população, que tem que ajudar também, numa hora dessas, para combater tudo isso? A principal ação da Secretaria Estadual e do Governo do Estado será o enfrentamento com relação ao combate ao Aedes. Essa é a principal atitude, tanto da população, quanto dos governos, municipal, estadual e federal, e intensificar as ações de eliminação dos criadores, não deixando a água parada. Aquela água da vasilha do cachorro deve ser lavada uma vez por semana, a caixa d'água tem que ficar bem tampada, o balde que está acumulando água tem que ficar bem tampado para que não deixe o mosquito se desenvolver e picar alguém e transmitir a doença. Então, muito obrigada pelas informações. Meire Alves para... E ainda sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Um requerimento apresentado na Câmara pelo vereador Bruno Farias, pede que as secretarias municipal e estadual distribuam repelente natural às famílias de baixa renda de João Pessoa e da Paraíba. Como é do conhecimento de todos, o problema da dengue, da proliferação do Aedes aegypti, é uma realidade em nosso país. E a cidade de João Pessoa desponta como uma das cidades que tem registrado o maior número de casos, tanto de dengue, quanto de chico cunha, quanto da zika vírus no Ministério da Saúde. E é preciso que toda a sociedade possa se unir para combater a proliferação desse mosquito. E uma das ideias que já vem, inclusive, sendo adotada e incentivada pelo governo federal é que as secretarias municipais e estaduais possam fazer a distribuição de repelentes naturais, sobretudo com a população mais carente. Então, nós fizemos um requerimento, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, para que possam se engajar nessa luta, uma luta de todos contra um mosquito que causa muitas doenças, muitas enfermidades e que está causando agora, recentemente, nas grávidas, nas gestantes, aliás, nos bebês das gestantes, a microcefalia. De modo que nós estamos fazendo esse apelo a essas secretarias para que possam fazer a distribuição gratuita de repelentes naturais, como forma de impedir que o mosquito tenha contato com a pele humana. E apresentamos também um projeto de lei que já está tramitando nas comissões desta Casa Legislativa, que prevê um programa de incentivo ao cultivo, por exemplo, de citronelas. Uma planta que também serve como repelente natural, que afasta o mosquito Aedes aegypti, de modo que esse conjunto de ações, se adotadas, será de fundamental importância a essa luta de toda a sociedade contra o Aedes aegypti. Muito bem. E veja a seguir. Seleção de futebol americano recebe voto de aplauso da Câmara e confira ainda a homenagem feita pelo vereador professor Gabriel ao procurador José Roseno Neto. E vereador Marco Antônio faz balanço do ano de 2015 aqui na Câmara. O Jornal da Câmara volta já. O Jornal da Câmara O Jornal da Câmara O Jornal da Câmara Legenda Adriana Zanotto 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 Inclusive, eu quero até parabenizar o vereador Geraldo Amorim Porque ele deu um título de cidadão pessoense A um cara que realmente merece Zé Roseno foi um contemporâneo comigo na casa do estudante Lá na rua da areia Foi um cara que veio do sertão E chegou aqui, graças a Deus, com seu trabalho, com seus esforços Chegou onde está hoje Então é um título merecedíssimo, até demais Eu tive a honra de ser o propositor desse título Para o procurador Zé Roseno Que é uma pessoa que está há mais de 50 anos aqui nessa cidade E que tem relevante serviço prestado Como delegado de polícia, como promotor, como professor Enfim, é um cara dedicado, dedicou a sua vida Construiu sua família, fez seus amigos nessa cidade Eu já fui homenageado outras vezes aqui com a comenda que eu não esperava Não sei se nem era merecido E foi a medalha do mérito de estas pessoas Eu recebi em 2009 E agora, coroando com a maior alegria de minha vida Os raios do sol de João Pessoa Soprando para a minha caminhada E eu me tornando filho desta cidade amada Muito bem, e agora sim, nós vamos ao plenário Onde a repórter Sueli Gonçalves conversa com o vereador Renato Martins É com você, Sueli Isso mesmo, Edmilson Agora sim estamos de volta Como eu estava falando, o vereador Renato Martins Ele já vem há algum tempo trazendo uma preocupação Com relação ao lixo da lagoa E ontem foi anunciado um relatório da Controladoria Geral da União É isso, vereador? Bom dia Bom dia, ontem a cidade, ela teve mais uma constatação De que suas suspeitas, infelizmente, são verídicas A prefeitura, ao realizar a obra da lagoa Criou um serviço fantasma Alegou que retirou 200 mil toneladas de areia mole De entulho, ou de lixo, ou de resíduo, como queiram E recebeu do governo federal 8 milhões de reais para fazer isso Só que ninguém na cidade viu essas caçambas transitando para lá e para cá Com 200 mil toneladas Seriam necessárias pelo menos 100 caçambas Trabalhando 24 horas por dia durante 4 meses E ninguém viu nem sequer uma Por outro lado, também ninguém viu o espaço reservado para essa areia Nosso mandato passou de maneira responsável Os últimos 4 meses avisando isso para a cidade Que o papel do vereador é proteger o recurso público Recurso esse que é importante na melhoria dos serviços públicos E agora, especificamente no dia de ontem A Controladoria Geral da União confirmou as nossas dúvidas Alegou que o desvio foi da ordem de 5 5.9 milhões de reais Ou seja, quase 6 milhões de reais de dinheiro público Foram desviados somente no transporte da dragagem Significa dizer então que a cidade perdeu 6 milhões de reais E para além disso, também houve superfaturamento na confecção do túnel Somando o superfaturamento do túnel da Lagoa Com a retirada do resíduo Dá quase 10 milhões de reais Dinheiro que seria suficiente para melhorar, por exemplo O transporte coletivo de nossa cidade Então, se o nosso mandato registra Esse fato lamentável Esse desvio do recurso público Agora, um desvio mais que confirmado Nosso mandato já tinha ciência disso Já explanava isso para a cidade Mas agora, quem está falando é a Controladoria Geral da União Então, esse dinheiro roubado é um dinheiro que faz muita falta Nosso mandato pede uma CPI Para tentar recuperar, resgatar esse recurso Que agora se trata de punir os culpados Mas, acima de tudo, resgatar esse recurso 10 milhões de reais fazem muita falta na saúde, na educação E no transporte coletivo O senhor disse que pretende solicitar uma CPI Ainda este ano é algo para o retorno do recesso parlamentar? Hoje mesmo, já vamos estar prestando a peça A gente já tem seis assinaturas Na verdade, faltam três Diante desses fatos, a gente acredita que Ainda neste ano, a gente consiga Porque agora se tornou uma coisa flagrante Nós já tínhamos ciência disso Nós tínhamos apresentado requerimento para a Semã Requerimento para a Compec Que é a construtora responsável Nós apresentamos ofício Baseado na lei de acesso à informação Ao secretário de infraestrutura Ao aterro sanitário E nós não obtivemos respostas satisfatórias Nós conseguimos a nota de medição Onde falava que realmente o dinheiro foi recebido Para fazer esse serviço fantasma Então, são todas situações flagrantes Fatos determinantes Que é o que reza o nosso regimento interno Fato determinado De maneira que não há nenhum outro caminho Para a Câmara Não ser deixar de prevaricar Parar de servir ao prefeito E começar a servir ao povo de uma pessoa Que o povo de uma pessoa Precisa desse dinheiro de volta Vereador, aproveitando a sua presença aqui Qual a sua expectativa para o ano que vem Para 2016 Enquanto vereador Enquanto parlamentar aqui da Câmara Que a Câmara funcione a favor do povo de uma pessoa Acima de tudo Que a Câmara cumpra a sua função E não prevarique, não se renda ao poder executivo Ou seja, o poder autônomo De vereadores capazes de ficar ao lado do povo E não ao lado do poder E não ao lado do dinheiro fácil Vereador, muito obrigada pela sua participação Bem, Edmilson, esse é o vereador Renato Martins Que faz parte da bancada da oposição aqui da Câmara É com você Obrigado, Sueli E muito obrigado ao vereador Renato Martins Por essa brilhante participação aqui no jornal da Câmara E o vereador Zezinho Botafogo É um defensor do crescimento e desenvolvimento do esporte no estado da Paraíba Ontem ele usou a tribuna para parabenizar e apresentar um voto de aplauso Ao time de futebol americano João Pessoa Espectros Pela conquista do campeonato brasileiro Ele também quer mais atenção do executivo para o esporte de João Pessoa O que nós vimos aqui na cidade de João Pessoa Foi um esporte que carrega o nome da cidade de João Pessoa Nessa administração do prefeito Inclusive eu fui um dos Que ouvi do próprio prefeito dizendo Que esse futebol americano acabava com o estádio Acabava com o gramado E que não ia permitir que eles pudessem Disputar partidas no estado da graça E eu da mesma forma chamava a atenção Que não acabava Por conta das arenas que estão sendo abertas Para a prática desse esporte As arenas que eu falo É os estádios onde foram construídos para a Copa do Mundo Com grama sensível E não acaba Então eles passaram dois anos disputando As duas finais em Santa Rita Por que em Santa Rita? Porque o estádio Almeidão Que pertence ao governo do estádio Estava em reforma, em troca Trocado todo o gramado Com a troca do gramado Não havia a possibilidade mínima de acontecer isso E foi preciso esperar que terminasse Para eles retornarem para a sua casa E ser hoje aí Aplaudido por todos nós E a gente já tinha inclusive realizado uma sessão aí Há três anos atrás Com esse pessoal Um debate chamando a atenção dos poderes públicos Encaminhamos ao governo do estado E aqui eu preciso para fazer a justiça Destacar aqui Não só o governo do estado Mas o secretário Tibério Limeira Esse secretário Tibério Limeira Que é um jovem Com um talento Um jovem que conhece Muito do esporte E um jovem comprometido Com a causa do esporte Ele simplesmente Abriu sem questionar muito E abriu lá Está lá o futebol americano Que realizou só esse ano Quatro partilhas no estado do Almeidão Inclusive Alguns colegas Inclusive sendo injustos Dizendo que foi Por conta de questões políticas Mas desde o ano passado Que o futebol americano Vem ocupando o espaço No estado do Almeidão Então a gente Só temos é que aplaudir E parabenizar esses jovens Que por cima de Pau e pedra Eu vou usar essa expressão Que é muito usada Utilizada lá na cidade Que eu nasci em Itaperuá Eles conseguiram vencer E hoje são campeão brasileiro Depois de duas tentativas Na terceira São campeões brasileiros E que tem Excelentes jogadores Que hoje servem a seleção brasileira Que já é um esporte Que é destaque no mundo todo Então como pessoenses Como paraibano Nós estamos satisfeitos Em poder ver O João Pessoa Espectras Comemorando esse título nacional Que é muito É muito difícil Você ser conquistado Num país tão grande Num país tão rico Com estados tão Com a população Muito maior do que a da nossa Paraíba E ele se destacar E conseguir Ser campeão nacional Isso realmente É muito gratificante Para nós que gostamos do esporte Muito bem E nós vamos novamente ao plenário Onde a repórter Sueli Gonçalves Conversa agora Com o vereador Edson Cruz Isso mesmo Edmilson O vereador Edson Cruz Já está aqui comigo Ele que está sempre presente Nas sessões ordinárias Aqui da Câmara Municipal Vereador O senhor que tem um mandato De aproximadamente dois anos Já atuou em diversas frentes E recentemente até falou Da feira do artesanato Que está acontecendo Lá em Mangabeira Não é isso? Bom dia Bom dia Queria mandar um bom dia Para Edmilson também A todos que estão nos assistindo Nesse momento Durante o mês de dezembro O Mangabeira com Arte Que é o Mangabeira com Arte E adjacência Porque ele está atuando Também fora de Mangabeira Está no mercado público De Mangabeira De oito da manhã Às vinte horas Você pode tranquilamente Adquirir um presente A um custo simbólico De um artesanato Produzido no próprio Bairro de Mangabeira Então ontem Graças a Deus Tivemos cobertura Da TV Correita Presente Alguns meios de comunicação O grupo está lá funcionando Durante todo o dia Lá E você pode fazer uma visita Agora mesmo Ir lá ao Mangabeira com Arte Até o dia trinta e um de dezembro De oito da manhã Às vinte horas E também No dia vinte e cinco Também Não esquecendo Nós vamos ter um culto de Natal Lá em Mangabeira Na avenida principal Na altura do Posto Ela Onde há todos os anos Um culto que dá Aproximadamente cinco mil pessoas Inclusive esse ano Passando por algumas dificuldades Se alguém puder ajudar Procurar a IEB O Posto Djalma No sentido de colaborar também Porque a gente precisa de palco Iluminação Sonorização E os comerciantes Eu quero já fazer um agradecimento A Zeca da Galinha Que colaborou Ao Cacos Bolo Que colaborou Vereador Corujinha Vereador Elis O próprio vereador Edson Que está colaborando também Nós estamos fazendo uma cotinha Para garantir palco Sonorização Iluminação E garantir Que no dia vinte e cinco Os evangélicos Possam ter o seu espaço Que é o culto de Natal Que há todo ano E é um sucesso em Mangabeira Vereador aproveitando Como perguntei ao vereador Renato Qual a expectativa Para o seu mandato Agora em 2016 Na realidade Tivemos muitas conquistas Durante o mandato O prefeito nos deu Três creios em Mangabeira Que foi a Suena Lá no Mangabeira 8 A Rebeca Lá no Mangabeira 6 A Edileuza Lá no Mangabeira 2 Todas elas com capacidade De 200 crianças Além de reforma De duas creios Todos creios Lá em Mangabeira Entrega de dois campos De futebol Que é o Necon Restaurante Popular Iluminação E no Mangabeira No próximo ano Nós vamos aqui Continuar defendendo E com certeza Até o primeiro semestre Mangabeira vai receber Que será a pavimentação De todo o Mangabeira 6 Primeira e segunda etapa O ordenamento Ali Daqueles terrenos Ociosos Na entrada de Mangabeira Com praças Entendeu Quiosque Que deve ser feito também Bem como também A entrega do Centro Cultural Tenente Lucena A reforma do Centro da Juventude A reforma do Mercado Público De Mangabeira A reforma do Hermes Taurino Também Que é naquela localidade De Mangabeira Nós vamos continuar E por morar em Mangabeira E defender aquele bairro Eu vou estar nessa luta No próximo ano E que se Deus quiser Nós vamos trazer Essas conquistas Para o bairro de Mangabeira Vereador Muito obrigada Pela sua participação Bom trabalho Mendes Milson Eu retorno com você Obrigado E muito obrigado Ao vereador Edson Cruz Pela sua participação E pelo trabalho Que ele desenvolve Sempre objetivando Levar o que há de melhor Para o bairro de Mangabeira E com a proximidade Do recesso parlamentar Os vereadores aproveitam Para fazer um balanço Do ano de 2015 Aqui na Câmara E ontem foi a vez Do vereador Marco Antônio Confira A gente vem desempenhando Um trabalho na Câmara Procurando levantar Cada vez mais A bandeira Da participação Das pessoas Convidar cada vez mais As pessoas Para participarem Do dia a dia Aqui da casa Eu acho que não adianta A gente chegar aqui Com um portfólio De 200 300 leis aprovadas Se a gente Se aquela lei Não vai efetivamente Se vir E entrar em vigor Quer dizer Muitas vezes Não depende nem Do próprio vereador A gente faz a parte Da gente E as vezes Essa lei Ela não entra em vigor O que é importante Eu acho que E aí é onde eu me sinto Feliz É que a gente Está vendo Cada vez mais As pessoas participando Do dia a dia Aqui da casa O nosso gabinete Imóvel mesmo A gente criou Já desde a década De 90 E agora Nesse mandato A gente reeditou É exatamente Nesse sentido Para que as pessoas Participem diretamente Opinando Dando sugestão De projeto Deixando as pessoas Mais perto Da Câmara Municipal Afinal de contas A Câmara Vamos dizer assim Nessa escala Nessa esfera política É o mandato Que está mais próximo Das pessoas É exatamente O mandato Do vereador É por isso Que é importante isso Então eu fico feliz Com essa participação maior Agora mesmo Com esse plano Que veio aqui para casa Que é o plano De saneamento básico Que projeta Um planejamento Para o saneamento Básico de João Pessoa Para 22 anos Então é importante Isso aí As gestões que vierem A partir de agora Que vão suceder O prefeito Luciano Cartacho Ele mesmo Para o ano Depois outras gestões Vão ter esse plano Que vai ser um legado Vamos dizer Dessa casa Legislativa E da Prefeitura Municipal de João Pessoa Juntamente com Parceiros Como a Cajepa Por exemplo Que participou também Da elaboração Desse plano Então é um plano Que vai ficar E por que eu fico feliz Também com esse plano Porque a gente já Vinha insistindo aqui Na questão da revitalização Dos rios Na questão da contenção Das encostas A questão da contenção Também das inundações Na cidade E esse plano Vai exatamente Suprir tudo isso Num planejamento Para os próximos 22 anos Então Em resumo É a gente procurar Ter cada vez mais A participação das pessoas No dia a dia da Câmara Muito bem E o Jornal da Câmara Fica por aqui Muito obrigado Pela sua audiência Um ótimo dia a todos E até amanhã Tchau Tchau